Vamos confiar que as pessoas vão achar a gente. Eu acho que está ao vivo. Deixo aqui. Está. Estamos ao vivo. Bora? Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live do Obotips. A gente tem um tema muito legal hoje para falar, que é como manter... Não, todo mundo vai achar, sim. Então, vamos lá. Vamos começar apresentando nossos convidados. Quer começar, Andréa? Claro. A gente vai trazer o Ederson Fernandes, que é violista da OZESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A gente também vai receber o Ravi Shankar, que é professor de Oboé, da Universidade Federal da Paraíba. E o Marcos Július Lander, que é o primeiro clarinente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Aê, legal. E aí, pessoal? E aí, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo. Tudo jóia. Beleza. Tudo bem, graças a Deus. Que fase difícil que a gente está passando agora, hein? Para a gente que vive no palco, vive em contato com o público direto, assim, ficar longe é bem complicado, né? É verdade. Não é fácil, mas vamos lá. Vamos em frente. É, vamos seguir. Vamos seguir estudando. É isso que importa. Daqui a pouco passa. Sim, sim, sim. Então, eu vou fazer uma pergunta mais geral para vocês, assim, daí cada um responde um pouquinho. é como que vocês estão estudando nessa fase, né? Quem quer começar, Javi? Pode começar. Então, boa noite aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo essa live. Muito legal a iniciativa. E eu acho que a temática, ela não poderia ser mais apropriada, né? Para o momento que a gente está passando. Ainda mais que um dos grandes motivadores, assim, daquilo que a gente faz é realmente estar no palco, né? Estar tocando com as pessoas. Então, a primeira coisa que eu penso, de como é que eu estou, assim, quando você pergunta, como é que você está fazendo o seu estudo, não sei o quê, eu acho que vem umas reflexões, assim, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu acho, é como é que eu estou me sentindo, também, né? Como é que está a minha saúde física, a minha saúde mental, antes mesmo de eu chegar, pegar, montar o instrumento e desenvolver qualquer coisa. Então, o que eu tenho feito, Marco, assim, em termos de prática, de estudo, é, eu tenho procurado meditar, por exemplo, pela manhã, então, eu acordo, eu e minha esposa, a gente senta e dá uma meditada, que eu acho que isso já traz um pouco de, para mim, enfim, uma prática que traz serenidade e tal, e ajuda a gente dar uma, uma respirada, assim, né? Começar com a mente um pouco mais aberta e mais tranquila. E, a partir daí, assim, tentar organizar estratégias mesmo, assim, de estudo, tanto de repertório, quanto de técnica, né? Às vezes, a gente acaba trabalhando, assim, fala assim, essa semana eu vou dar uma trabalhada ali no estacato duplo, que estava ali meio enferrujado, porque já não estava, né, usando ali, não sei o quê, eu vou fazer, sabe, assim, dar uma variada, assim, né? Sei lá, de repente, vou pegar aqui uma técnica estendida e vou dar uma, sabe, aquelas coisas que a gente não tem muito tempo ou paciência no dia a dia, assim, e aí você acaba que acaba explorando, assim, né, nesse momento. Mas eu acho que é muito interessante, assim, acho que a primeira coisa, assim, que é legal a gente sempre fazer pela manhã e que procuro, né, todo dia, assim, mas é isso, eu acho que é começar o dia, não na atribuição, eu tenho que fazer, tenho que fazer, não, calma aí, dá uma respirada, pode não ser a meditação, pode ser, sei lá, uma oração, pode ser yoga, tai chi em casa, né, assim, tem muita possibilidade, assim, e às vezes, também, quando eu posso, eu dou uma escapada, assim, muito cedo, vou para a praia dar uma corrida, alguma coisa assim, para poder também, sabe, começar o dia, assim, com uma prática que seja física ou psicofísica, assim, antes de começar o estudo, eu acho que tem colaborado bastante, assim, para o dia. Legal, legal, eu não estou conseguindo sair e correr, que eu moro bem no centro aqui de Curitiba, aí, aí eu estou pedalando em casa mesmo, não tem jeito. Mas aí, Marcos, o que você faz? O que você está fazendo? É, para mim, assim, tem um outro fator que, lógico, eu adoro, é a alegria da minha vida, mas que é um dificultador, que é, a gente está aqui isolado com o meu filho, que está para fazer três anos, né? Então, assim, a corrida é correr atrás dele, e o exercício físico é jogar ele para cima, etc., mas, assim, também não dá para programar o tempo, assim, de, ah, vou estudar isso dessa hora, para ter aquela, porque ele entra, né? Ele quer participar, então, é uma estratégia meio que, assim, a hora que dá é a hora que a gente vai praticar. Mas eu tenho me proposto a fazer coisas que eu gosto muito e que eu nunca tive tempo de fazer, né? Então, assim, sempre gostei muito de tocar jazz, de ouvir jazz e tudo, mas nunca tive tempo de sentar, ouvir aquela música, como é que o cara improvisa ali, né? Estudar aquela harmonia, e depois tentar me aventurar, tocar esse tipo de coisa. Então, eu estou aproveitando esse tempo para tentar essas coisas, assim, diferentes, que eu gosto, que são diferentes, que eu nunca tive esse tempo de fazer, e, ao mesmo tempo, que também não tem aquela obrigação de que tem a ver com o seu trabalho, você vai ficar ali preocupado que se o som está daquele jeito, se não está, é mais para aquela coisa de divertir, né? Ficar uma coisa que gera uma diversão, que traga um prazer no dia, e que está ligado com o instrumento, mas ainda sem aquela coisa, eu tenho certeza que quando a gente voltar, vai ter um monte de conceito atrasado, que a gente vai ter que repor, então a gente vai ficar muito focado, nesse começo aqui, agora, eu estou mais tentando me divertir mesmo com o instrumento, para não furtar. Legal, legal. E você, Ederson? Bom, eu, no começo, no começo disso tudo, eu fiquei muito confuso, teve um dia até que eu fiquei aflito mesmo, porque eu não estava entendendo direito a dimensão disso tudo, mas depois de assistir muito noticiário e notícias ruins, de ver como que eu queria me prevenir dessa doença e tudo, eu decidi não ver mais noticiário nenhum, eu praticamente não vejo mais notícia nenhuma, e para tentar manter a minha saúde mental, senão a gente enlouquece, né? E eu fiz uma rotina de estudos mesmo, eu coloquei no papel uma quantidade de repertório que eu queria tocar, tipo, acabou a quarentena, o que eu posso tocar quando acabar a quarentena? O que eu vou ter de repertório, de técnica e de tudo? Então, eu coloquei pelo menos cinco horas diárias, então isso eu me mantenho ocupado o dia inteiro, com cronômetro e tudo, aí nos intervalos eu leio, estou lendo uns dois livros agora, de assuntos bem diferentes, completamente distintos, e coloco mais séries em dia também, nos intervalos. Então, tem um tempo de pensar em outra coisa, então eu passo o dia inteiro estudando, lendo e vendo o seriado. Legal, legal. É, eu também estou nessa, assim, eu tenho dois alunos que eu dou aula, então a gente faz aula todo dia também, para manter eles motivados também, né? Porque eles também precisam, assim, motivação, e é bom para a gente, né? Que vai trazendo todo esse ânimo de volta, né? Mas é, assim, é uma fase que vai passar, mas faz parte. Eu acho, assim, super importante, por exemplo, esse movimento que está rolando, né, das lives, e essa possibilidade de trocar experiências, e, por exemplo, o que o Marcos compartilhou hoje, o que você compartilhou, o que o Wesley compartilhou, então, assim, são coisas que, de alguma maneira, motivam a gente, também faz, assim, a gente sentir que a gente não está sozinho, né, nas nossas ansiedades, né? Está todo mundo, todo mundo compartilha aqui, porque eu acho que isso é, dá uma certa, falar, poxa, estamos, né, estamos lutando juntos e tal, e eu acho que quando você tem essa troca de ideias também, por exemplo, ah, o que o Edson está fazendo, é legal, então eu vou tentar, de repente, me programar um pouquinho mais, mas é também interessante ver que o Marcos está numa fase que, de repente, eu já passei, mas que, tipo, com bebê e tudo mais, e aí que, de repente, você fala assim, pô, cara, mas aquele dia também que não dá, não sei o quê, vamos respirar e vamos, está tudo certo, vamos também tocar coisas que a gente nunca tocou, né, que às vezes a gente fica assim, não, repertório, repertório, mas às vezes a gente tem maior curiosidade, assim, sei lá, tocar um forrozinho na viola e não tem tempo de preparar aquele negócio e fala, não, pô, estou na quarentena, vou tocar aí o que eu quiser, então acho legal, né, essa troca que está acontecendo, essas possibilidades, assim, isso é muito bom. Massa. Ah, e deixa eu já falar para o pessoal que está assistindo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda pelos comentários, que daí a gente já lê e já tenta responder também, e fiquem à vontade, mandem, mandem, que é bom para a gente também. A Andréia tinha recebido umas perguntas também, e daí ia pedir para ela falar. Sim. Então, eu estou com dificuldades técnicas, eu tenho bastante delay, a minha internet está bem, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos embora. Das perguntas que a gente recebeu, eu separei aqui três, que eu achei especialmente interessantes. A primeira é, vocês já se perguntaram se vocês realmente queriam ser músicos, porque a pessoa fala que, quando ela está estudando, é ótimo, é incrível, se sente super bem, mas sempre se pergunta se é isso mesmo. Será que eu quero ser músico mesmo? Será que música é o caminho para mim? Vocês já passaram por isso? Vai lá, quem quer começar? Quem quer dar o primeiro tiro? Começa pelas cordas aí. Tá bom. Jogaram a fogueira para você. Né? Estou vendo. Não, então, isso eu tive muito, muitas vezes, muitas vezes, mas mais no início, no início de tudo. Porque eu comecei a tocar muito por acaso, na verdade. Na minha família, não tem ninguém que é músico, ninguém, ninguém, ninguém. Então, foi um convite de uma vizinha minha, era um projeto social perto da minha casa, que ela ia se inscrever para fazer violino, e me chamou para ir com ela lá, eu tinha 10 anos, e se inscrever. Ela ia se inscrever. Eu fui com ela, chegando lá, falei assim, acho que vou fazer também, não estou fazendo nada, vou fazer também. Bota o meu nome aí no violino. Desse jeito. Aí a mulher falou assim, não, violino não tem mais vaga, tem a viola, tem quase a mesma coisa. Ah, pode ser, pode ser esse daí mesmo. Então, foi assim que eu comecei. E aí, depois de um ano, a gente começa a tocar as musiquinhas e tal, e eu chegava em casa chorando com meu pai, dizendo que eu queria tocar violino, porque a viola nunca fazia melodia. Eu não, a viola não faz melodia, nunca, não sei o quê. Então, foi mais nessa fase, assim, um pouquinho mais para frente depois, quando você vai profissionalizando mais um pouco, tem essas fases, assim, eu não sei, no processo de domínio, de domínio do instrumento, assim, no estudo de técnica, eu acho que chega uma hora que você quer jogar instrumento no lixo. Eu já tive várias, várias vezes essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma fase curta, que depois disso, eu, pelo menos, notei, assim, um salto de nível absurdo. Então, eu acho que, esse processo faz parte de tudo. mas, analisando hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Até porque eu não sei, né, gente? Eu devo que a minha vida para aprender a tocar viola, não sei fazer mais nada. É isso. Vai lá, Marcos. Agora é a sua. Eu partilho muito do que o Ederson disse aí, né? Acho que é uma coisa que todo mundo passa, mas também foi uma coisa mais antiga. E só para dizer para ele que essa vontade que ele teve de tacar o instrumento no lixo, eu taquei o meu. Teve uma vez... Ah, cabine. Teve uma vez que eu estudei a peça lá o semestre inteiro, ele tinha o clarinetinho velho, aí chegou no dia da prova com o piano, na hora de entrar para tocar, ele começou a vazar, eu enchei mais do que toquei. Nesse dia, eu joguei ele no lixo, deixei ele uns 5 minutos lá, depois eu puxei de volta, porque deu remorso. Mas joguei ele. Deixou ele lá de castigo, né? É, ficou de castigo lá, mas a gente aprende, né? Acho que tudo é aprendizado, todo mundo passa por situações de performance que não são as ideais, e aí realmente você vai decidindo se esse tipo de frustração vai te impulsionar para seguir em frente ou ela vai ser um limitador. Daqui eu consigo mais passar, vou fazer outra coisa. No meu caso, para mim, é claro hoje que eu sou um músico, né? Não estou um músico. Ou seja, se alguma coisa acontece ou não posso mais trabalhar aqui por qualquer motivo ou tenho que fazer outra coisa da vida, eu vou fazer, mas eu vou continuar tocando o meu instrumento do melhor jeito que eu conseguir, vou continuar buscando informação, eu acho que, né, isso está comigo e vai comigo aí até o final da estrada. Vai lá, Javi. Eu também já passei, e assim, para quem sente isso e a pessoa que mandou a pergunta, de novo, está vendo? Todo mundo passa por isso. E assim, eu passei por uma questão, por questões pessoais, assim, né? Porque como eu fui pai muito cedo, então, foi uma questão assim, pô, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? E aí, pai, 17 anos, e de repente eu falo assim, cara, será que eu vou dar conta de fazer música? Porque assim, eu estou começando tudo ainda, né? Então, não tenho grana, não tenho isso aqui. Então, assim, nesse momento, eu realmente, eu pensei muito se iria fazer, se iria continuar, se era isso mesmo. Não assim, de ter dúvida se era isso que eu queria, mas se eu iria poder realmente realizar isso. Essa foi a minha dúvida. Desde que eu comecei a tocar, eu não tive exatamente a dúvida, será que eu quero fazer isso, tocar ou não tocar? Não, eu sempre curti muito, né? tocar, mesmo enfrentando todas as batalhas, né? Que a gente tem que enfrentar, de cagaça, às vezes, de não sei o que, sabe? Essas coisas que a gente passa mesmo e que não tem jeito. Mas uma coisa, e eu acho que essa dúvida, quando a gente sente essa dúvida, eu acho que a gente pensa assim, o que é que está me motivando, então, a tocar? Por que é que eu faço música? Eu acho que isso, o Marcos colocou interessante, que mesmo que eu, sei lá, vá desenvolver uma outra profissão, sei lá, vou trabalhar, vou virar padeiro, por exemplo, gosto de fazer pão, e vou abrir uma mini padaria e vou tocar aqui, mas eu vou continuar tendo, procurar me expressar através da música, com o boé ou com outro instrumento, da mesma maneira, assim, porque ele já faz parte, né, de quem eu sou, assim, eu acho que isso é legal, a pessoa sempre pensar, o que que está te motivando, então, a esse estudo, né? E aí, mesmo, quando a gente coloca, assim, nessa motivação, coisas a curto prazo, mas eu acho que a gente pensar, assim, num motivo mais amplo, num arco maior, assim, o que que realmente eu busco com a música que eu estou fazendo, alcançar, porque a gente tendo esse ponto lá na frente, a gente consegue estar sempre, toda vez que a gente passa por um momento, assim, que o instrumento deu um pau, ou que não está bem, não sei o que, tá, né? Alguma coisa acontece, a gente consegue estar lá olhando pra frente, assim, sabe? E aí fala assim, opa, calma aí, isso aqui é só um negocinho, eu vou continuar, né? E eu acho que nesse momento, assim, que a gente está vivendo agora, é mais, assim, é mais importante ainda, sabe? Da gente voltar a ter essa reflexão, pô, o que que eu sento e vou tocar o meu instrumento, né? Porque isso também tem a ver com as frustrações que a gente tem em relação a isso, né? Que às vezes o que está te motivando acaba depois gerando um peso e uma frustração muito grande pra gente. Mas assim, é, todos nós já passamos por momentos desses, né, cara? De ser, tá pé da vida porque alguma coisa não deu certo, ou aquele teste que você foi fazer não foi legal, ou a audição, que seja um recital, você sai pé da vida, mas faz parte, né? São, são esses, esses obstáculos que fazem a gente crescer, né? Que vão levando a gente a cada vez galgar coisas melhores, né? Eu vejo nesse ponto, assim, já aconteceu comigo também, quando eu estava na orquestra e, sabe, não tinha aquele sentimento aí, sabe, de querer continuar, daí eu falei, não, por que que eu faço música? Pra que que eu faço música, né? E daí você vai se redescobrindo e mantendo o foco, né? Isso acho que é o, já pegando esse gancho, uma outra pergunta que mandaram pra gente é, como se motivar depois de uma, de uma audição que não foi legal, que não deu certo, né? Que é normal, acontece, né? A gente passa por isso muitas e muitas vezes, né? Mas como se motivar pra seguir estudando depois de uma, de uma audição, de um teste que não foi legal? Agora vamos, vamos começar com as madeiras agora. Vai lá, Marcos. Obrigado. Passa aí. Bom, gente, eu acho que, assim, a gente sempre mira a pessoa pelo que ela, que ela conseguiu, né? Então, assim, ah, sei lá, fala do Edson, ah, o Edson da Ovest, nossa, o cara e tal, mas a gente nunca pensa, é meio igual o cara que trabalha no mercado financeiro, sabe? Ele, você sempre vê o que ele lucrou, mas você nunca vê os prejuízos que ele teve no caminho. Então, assim, é normal, faz parte da carreira, todo mundo vai, vai tomar um tropicão um dia, na verdade, você vai tomar mais que o picão do que você vai ganhar as coisas, eu acho, pelo menos comigo foi assim, eu tomei muito mais cabeçada do que dias que deu certo, né? Então, assim, é um aprendizado também, faz parte do seu estudo, né? Se você for sempre chegar numa audição achando que aquela audição você vai ganhar, você vai ser um cara muito frustrado, porque você realmente vai ganhar a minoria, né? Agora, o importante para mim nunca foi isso, assim, o importante para mim foi sempre chegar lá e falar assim, olha, essa aqui é a melhor versão do Marco Július hoje, serve para a sua orquestra? Maravilha, vou entrar, vou tocar, vou dar o meu melhor, não serve, vou voltar para casa e vou continuar me preparando, porque se amanhã tiver um outro teste, eu vou vir aqui com a melhor versão do Marco Július para aquele dia. Então, para mim, assim, passar um teste nunca foi o objetivo, né? Sempre foi a consequência, consequência de um trabalho bem feito, a consequência de um dia a dia com o seu instrumento, de você entender o que é, o que você precisa fazer também para ganhar uma audição, isso entra muito no meu, na minha experiência, essa parte psicológica, que às vezes aqui dentro do meu quarto, cara, aqui eu sou o Benzer Fux, que espaço, pego aqui, sai tudo, agora parece que daqui da porta para lá, daí já cai assim um pouco, já não é mais o Benzer Fux, já é outro cara, aí da porta do apartamento para fora, então, vixe, até eu chegar na rua, daí é só, é o Marco Július, né? Então, assim, esse aprendizado, assim, de como você colocar a sua cabeça, numa situação de nervosismo, para conseguir fazer um, mostrar o que você estuda, né? De uma maneira justa, sabe? Eu não estou tocando, assim, 80% pior do que o que eu estudei, né? Eu acho que esse que é o desafio para mim. Então, fazer um teste e não dar certo, sempre na minha cabeça, não é porque eu não passei, mas o que eu poderia ter feito melhor, que eu estudei, que saí aqui, e eu não consegui fazer lá, né? E se eu chegar lá no teste e fizer tudo que eu consegui, e sair satisfeito, se eu não passei, problema da orquestra, que não escolheu, entendeu? Aí eu deixei a bomba para eles, mas, assim, pelo menos eu fiquei feliz com aquilo que eu produzi naquele teste. Eu acho que essa maneira de encarar te ajuda a sair de umas deprê, porque se realmente você for ficar contando, cada vez que você não passou, cara, vai ser difícil, vai ser difícil você sair dessa. Então, eu mudo o foco aí, né? Que a coisa é essa, assim, a gente não vive de teste, não, a gente vive daquela paixão que a gente tem pela arte que a gente faz, e passar no teste é a consequência. Vai lá, Javi. Isso é verdade, sim. Acho, assim, eu acho legal também, né? Por exemplo, a consciência do que o Marcos falou, essa maturidade também, é algo que nem sempre a gente consegue escutar de um professor, assim, ou de um colega, ou, sabe, assim, nesses momentos, às vezes, que a pessoa está vivendo, sabe, assim, você ter esse, alguém que vai falar assim, ó, vamos olhar essa prova, vamos olhar essa audição, vamos olhar esse momento como um momento só, na sua trajetória, mas que, como o Marcos falou, ele não é um fim em si, né? E que você não precisa ficar deprimido se não der certo. Então, é tão complexo, assim, porque, às vezes, um professor que a gente tem de instrumento, ele não consegue, às vezes, atender todas as nossas necessidades, e, às vezes, a gente fica navegando meio sozinho, até, se a pessoa já tem isso, na própria personalidade, pô, massa, né? Assim, vai lá e pá, 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 e consegue, mas se ela não tem, às vezes, é um pouco difícil, né? Então, é legal, acho que, compartilhar isso. E aí, eu queria falar de um, de uma experiência, ou de, de um negócio que é muito interessante, que o John Fiorillo, que ele é o primeiro oboé agora, no Metropolitano, ele tem um livro de excertos, para o oboé, que vem com acompanhamento de piano e tal, e aí, ele fala um monte de coisa, tal, de preparação, de audição, e aí, ele conta, que ele fez, 24 audições, caraca, 24 audições, antes de conseguir a primeira vaga dele, que ele já estava, tipo, velho, cara, a família, assim, tipo, velho, desiste, porque... Desculpa, desculpa interromper, mas completando, porque ele tocava na Boston Symphony, eu estudei em Boston, então, ele deu uma masterclass na minha escola, e ele falou que foram 95 audições, até ele chegar na Boston Symphony. Caramba, aí, tá vendo? Então, assim, esse aí foi até ele ganhar o primeiro emprego, então, até ele chegar depois, imagina. Então, sabe, aí a gente aqui no Brasil, principalmente, como a gente não tem essa, densidade de orquestras, assim, né, como em outros lugares, então, às vezes a gente faz uma, duas audições, já fica, caramba, será mesmo que é isso que eu quero fazer? Será que eu presto para isso, né, assim, para tocar, não sei o quê? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, entender, assim, que a audição é um momento, e que depois, se não, dando certo ou não dando certo, aquela performance, a gente tem que analisar de uma maneira muito objetiva, para que ela seja um ponto de partida para o nosso crescimento. Então, por exemplo, se foi, se deu tudo bem, pô, legal, a gente vai dar, né, vai dar aquele abraço na gente mesmo e falar, pô, vamos começar essa nova fase, mas mesmo assim, se a gente não tiver a autocrítica, a autoconsciência de falar, poxa, o que poderia ser melhor? Eu deixo de crescer, né? Então, eu acho que esse modo de aprendizado, a gente nunca pode deixar desligado, modo, né, de aprendizado, para a gente poder continuar crescendo. Se não deu certo, é aquela coisa também de respirar fundo, ter a consciência daquele momento, saber que você não tem controle, tipo, sobre a opinião dos outros, sobre o que a orquestra queria, ou aquela banda, ou uma universidade, enfim, o que quer que seja, você não tem esse controle, e aí você também, de novo, fazer essa autoanálise e falar, poxa, realmente, naquele trecho, talvez a minha afinação pudesse ter sido melhor, a minha palheta, eu não tinha o número de opções, né, de repente, a parte do meu, eu fiquei pensando muito no que os outros estavam procurando, então, que tipo de preparo mental eu posso ter? Que tipo de ajuda, nesse sentido, eu posso buscar para estar mais confortável, nessa situação que é tão diferente? Então, fazer essa análise objetiva, depois da performance, é que vai conseguir manter a gente de novo, no trilho, tá? Mas lembra, é uma análise que tem que ser objetiva, e a gente tem que se acolher, da mesma maneira que você fosse acolher, por exemplo, eu tenho certeza, se o Marcos chega, para mim, fala assim, poxa, cara, eu fui fazer a audição lá, e pô, não deu certo, aí, a gente até pede desculpa, às vezes, né, desculpa aí, tal, não sei o que, papapá, faz isso, eu tenho certeza que você vai chegar, dar um abraço, falar assim, pô cara, que isso, você tocou bem, vai falar as coisas positivas, agora, quando é com a gente, a gente já chega e fala assim, carai, velho, por que você falou aquele negócio? Seu estacato tá uma bosta, hein? Nossa, tem que fazer palheta, desde que você, sabe, a gente já começa assim, tá, 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 e aí, tipo, aí, você não tem nem para quem correr, sacou? Então, depois desses momentos, a gente precisa de um acolhimento para a gente mesmo, sabe, igual a gente faz com um filho, com um aluno, eu acho que isso é muito importante, depois da audição, e objetividade, não entrar na subjetividade, que aí a gente vai só, cadeira, saca lindo, é verdade. E você, Ederson, o que você acha? Então, cara, ser músico não é fácil, né, todo mundo sabe, eu nunca estudei fora do país, mas o que eu noto aqui, no ensino musical do Brasil, eu sinto uma grande falta de, da parte psicológica, porque a gente fica nessa de estudar técnica, não sei o que, só que vai chegar, você chega nesses momentos de audição, ou de recital, e vai acontecer de um dia de você tocar mal, ou errar, ou não passar, e a gente fica sem saber o que fazer, e agora? E o que eu vejo também, e já vi muito, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu já vi, o professor da pessoa terminar de acabar com o aluno, sabe, como é que fica a mente da pessoa, eu fiquei indignado quando eu vi isso, foi na minha frente, mas eu acho muito importante, a preparação psicológica, né, porque você vai estudar e tudo, a gente estuda muito antes dessas coisas, mas somos humanos, né, vai chegar, vai ter dia que a gente vai tocar mal, você vai fazer um concurso, aquele dia, um dia ruim, todo mundo tem um dia ruim, nem sempre, né, e cara, isso que o Rabi falou, eu, eu, tá rolando um áudio aí, tá rolando um eco, é, o que que tá acontecendo? Sou eu? Não sei, alguém tá ouvindo a live, parou, parou, é, é, até me perdi no que que eu tava falando, mas, ah, lembrei, do que o Rabi falou, é, o que eu sempre tentei fazer, quando essas coisas aconteceram comigo, é, analisar friamente, e tentar pegar tudo, o, o, o que aconteceu de errado, o que que eu posso fazer da frente, o que que eu errei, o que que eu posso melhorar, eu sempre tentei ser comigo, assim, muito frio, e não dar muito espaço pra, ficar na sua frente, você sabe? É, então, eu sempre tirei desses momentos, é, muito aprendizado, se duvidar, eu aprendi muito mais, com esses momentos, então, eu acho assim, tudo faz parte, né, a gente tem que aprender, é só, como que você olha pra, pra situação, eu acho isso. É, chegou uma pergunta aqui, eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, aí, vocês, quando criança, conseguiam estudar com professores, que dominavam o instrumento, que vocês desejavam? A Eliane tá perguntando, então, eu vou, eu vou começar essa, é, não, eu comecei numa cidade interior, e o professor tinha que dar aula de tudo, então, o instrumento do meu professor era trombone, e eu comecei tocando clarinete, então, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acho que é a maioria, é a realidade de muito lugar no Brasil, é essa, né, de ter um professor só na cidade, que dá aula pra tudo, e, depois, se o professor for legal, e tiver uma noção legal, ele pode ir instruindo, né, mas é complicado, eu acho que é bem complicado mesmo, eu não sei, quem já começou direto com, com os instrumentos, certo, o Ederson já começou com a viola, né, querendo o violino, mas já começou com a viola, sou, sou, sou um dos raros, violistas que começou direto na viola, né, no meu caso também, meus professores não dominavam o instrumento, mas, é, é, porém, eu comecei em Fortaleza, é uma cidade que, não valoriza, esse tipo de, o tipo de música, né, lá, se fosse um forrózão, aí, aí sim, teve muita gente que domina, mas eu comecei num projeto social, na periferia de Fortaleza, e era bem simples, então, era, eram, os professores eram até quase iniciantes, assim, mas, para ele que estava começando, estava maravilhoso, para mim, eles eram gacha-hypids, entendeu, mas eu comecei nesse contexto, assim. E você, Javi? Eu também não comecei com o boé, né, comecei no forró, comecei cantando, aí, assim, não tinha muito essa coisa de formação instrumental, tal, era muito na informalidade, assim, vamos dizer, da música popular, assim, de ir aprendendo de ouvir, e tal, mas aí, quando eu fui para a escola de música, aí sim, aí era um professor já, que já tinha se formado, e assim, né, então, oboísta profissional, então, no oboé, assim, desde o começo, com o professor já, combinava o instrumento. Sim. Eu fui um pouquinho, meio tema aí, entre o Ederson e o Javi, eu queria tocar saxofone, e meu tio tocava saxofone, mas aí, na banda lá da igreja, que foi onde eu comecei a tocar, que eles deram as aulas de teoria e tudo mais, só tinha o clarinete disponível, então, ou eu comprava o saxofone, que eu não tinha dinheiro para fazer isso, ou eu ficava estudando só a teoria, esperando algum saxofonista lá, que usava o instrumento da banda desistir, ou eu pegava o clarinete e já começava a tocar, então, eu falei, ah, me dá o clarinete, aí eu vou tocando até vagar o saxofone. Mas eu comecei, era muito novo, eu tinha nove anos, e aí, o meu primeiro professor, que foi o menino que me ensinou a escala, até eu conseguir entrar na banda, ele tinha 12, então, era o cara de 12 ensinando o cara de 9, e foi assim, só que, eu assim, por muita felicidade, quando eu tinha 11, ou seja, com dois anos de instrumento, eu já entrei na Escola Municipal de Música, lá em São Paulo, e daí, eu já comecei a fazer a aula semanal, com o Edmilson Neri, né, que era o primeiro planetista da USESP, já. Então, eu tive, sim, esses dois primeiros anos, que a embocadura não era certa, o jeito dos dedos, etc, e tal, mas, ainda muito cedo, eu consegui cair na mão de um cara que era especialista, e aí, ele conseguiu corrigir essas coisas, me colocar no trilho rápido, né, mas demorou outros dois anos, para ele conseguir, realmente, fazer, e corrigindo, né, e corrigindo todo o processo, que foi meio tortuoso no começo, né, exatamente, né, mas eu tive o tempo, né, então, aí, deu para tocar dois anos errado, ainda deu tempo de voltar. Legal, legal. É isso aí. E como que está o seu áudio aí, Andréia? E os... Eu não consegui entender qual foi a pergunta. A pergunta está na tela. O meu áudio está terrível. Vamos ver, você, quando criança, vocês, né, quando criança, conseguiram estudar com professores que dominavam o instrumento que vocês desejam? Ou está na tela? Como que está a sua tela aí? Vamos ver. Ah, sim, 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 tá, 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 desculpa. Vamos ver aqui agora. Então, eu comecei estudando piano, na verdade, porque o meu pai queria ter um filho pianista, deu terrivelmente errado, ele saiu um quarinete, um fagote, um abué. Então, eu fui tocar o abué muito mais tarde, né, comecei a tocar o abué, eu já era adolescente, e eu tive muita, muita, muita sorte mesmo, porque eu ganhei um abué, né, de um dos meus irmãos, e era um abuézinho super legalzinho, madeira e tal, então, isso eu tive muita sorte, graças a Deus, e daí eu já comecei a fazer aula com o aboísta mesmo, com a Diane, que era o aboísta do Teatro Municipal. Legal. Você quer fazer a outra pergunta que te mandaram? Você tem mais uma, né, que você separou? Mais. Você já fez, outro já fiz. estudar na quarentena, focar na manutenção de fundamentos técnicos, ou explorar novo repertório? Então, vai, eu vou começar essa de novo. Eu estou focando mais nos fundamentos técnicos, para não perder o foco, né, mas eu estou aprendendo novas músicas também, que eu tinha vontade, e daí eu falei, não, agora acho que dá tempo, eu vou começar a praticar novas coisas, mas eu faço, estou fazendo muito exercício técnico, muita base, para, como o Javi falou no começo, coisas como, secato duplo, que não estavam tão legais, a gente vai dando uma arrumadinha, né, respiração circular, também, coisas de base, coisas técnicas, eu estou focando mais assim. Vai lá, Javi, já aproveita. Eu, 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 na verdade, eu começo, pelo, pelo, pelo prazer, assim, algo que realmente desperte mais, satisfação, e aí depois, vamos fuçando ali, nas coisas que, que são aquele, sabe, aquela sujeirinha e tal, então, por exemplo, pegar e explorar, por exemplo, repertório mesmo, assim, não digo do jazz igual o Marcos, que, pô, Boé, já, a gente não tem tantos, assim, mas, por exemplo, eu peguei vários livros de chorinho, e deixei na estante, então, por exemplo, aí, sento lá e vou dar uma lida, assim, pego, dou uma lida, é, é, despretenciosamente, assim, sabe, vou lá, sento, dou uma lida lá, não sei o quê, aí depois vou e vou trabalhar, sei lá, um programa de escala e arpejo, não sei o quê, todo o programa lá, intervalos, não sei o quê, e depois pegar ali um concerto, e tem dia que bate aquela vontade, sei lá, de tocar, de começar uma, com a romance da Clara Schumann, por exemplo, que é um repertório que eu estudei, assim, toquei há pouco tempo e tal, então, de repente, sabe, começa com, que é uma peça que você já domina, que você já está, assim, domina, né, assim, mas que você já está mais à vontade, e começa com ela, e de repente vai sempre, eu acho que explorando, não sei o quê, e aí depois eu mergulho naquelas, no, no calcanhar ali, de trabalhar esses desafiozinhos, que eu acho que é sempre importante, né, pra gente poder estar pegando até repertório, assim, que a gente não, sei lá, não, 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 explora tanto, né, que é, por exemplo, música contemporânea, às vezes, de pegar, voltar a estudar a sequência do Beryl, alguma coisa assim, então, eu acho que isso é, é algo que, é mais ou menos assim que eu estou mantendo, mas sempre começar pelo prazer. Legal, legal, vai lá, Ederson, você falou um pouco pra gente, eu já faço o contrário, é, vai, desculpa, pode ir. Não, tudo bem, eu faço o contrário do Javi, eu já começo com a parte chata, mais trabalhosa, porque eu começo pela manhã, então pela manhã é a parte onde eu consigo mais concentração e tal, e eu deixo pra acabar o dia com a parte prazerosa, que aí pra mim é como se fosse um prêmio, sabe, então eu começo o dia trabalhando lá, malhando e tal, no final do dia eu tô só me deliciando, assim, pode-se dizer assim. é legal que são várias visões, né, são várias visões, mas o importante mesmo é praticar, né, estudar, tá encontrando. Eu acho que você tem que ir experimentando e achar a sua forma, não tem uma fórmula mágica, né, cada um tem um jeito, cada um tem um tempo e tal, mas você mesmo se encontrar e achar a sua maneira, eu acho. E eu acho que cada dia é um dia, né, Marcos, também, porque, no caso do Marcos Júri, eu acho que ele vai falar também, porque, pô, de repente aquele dia você acordou, tava lá empolgado, de repente tá lá seu filho falando, pai, vem aqui, agora não, agora você vai. Puxa. Vai lá, Marcos. Bom, então, eu comecei, porque assim, a gente não sabe direito ainda até onde isso vai, né, então, eu comecei, assim, meio relax, assim, vamos, vamos curtir o que que tá vindo, então, é meio do dia, sabe, tem dia que eu me vejo, peguei o instrumento e saí tocando, sei lá, um concerto de Weber, aí aquela escala não deu muito certo, meio pipocando, então, eu ligo o metrônomo, vou lá conferir aquela escala, como é que é que tá, etc. Outro dia, ah, hoje eu vou trocar um choro, aí eu toco o choro, um pouco, escuto o choro, não sei o que, ah, outro dia eu vou fazer um vídeo aí, tocando um monte de coisa, esse dia eu lancei um vídeo, eu tô tocando o que, lelê, latinha, cantando, etc. Então, entretendo, assim, um pouco em vários processos, assim, diferentes, né, mas agora, por exemplo, a gente da Filar Mônica de Minas entrou em férias coletivas, então, a gente vai ficar realmente um mês sem ter concerto nenhum, começou ontem, tá, então, ontem eu curti meu primeiro dia de férias ainda, mas agora eu vou fazer o que eu geralmente faço nas férias, que é voltar nas bases mesmo, fazer as notas longas, afinação, todas as escalas devagarinho desse mês inteiro aí que eu tenho, eu costumo fazer isso nessa época do ano, e depois eu não fico mais, a minha personalidade é o meu jeito, eu não fico martelando isso, quer dizer, eventualmente, igual o Rami falou, o estacato que não tá saindo alguma coisa, você até volta naquele quesito, mas eu costumo fazer uma bagagem grande de técnica durante as férias, pra deixar o ano correr e só vou corrigir naquilo que não deu pra fazer, né, então eu já tô focando nisso, assim, mas essa primeira parte aqui eu deixei meio no feeling, assim, ah, o dia que eu queria fazer uma coisa mais técnica eu fazia, o dia que era pra tocar uma coisa mais popular eu tocava, o dia que não dava porque tinha que ficar com o neném, ficava com o neném, curti o dia, do jeito que o dia apareceu é o dia que a gente vai viver, legal, agora, de agora pra frente já começam, né, como a coisa se esticou, já tem vários outros projetinhos, quer dizer, eu tô agora num trio intercontinental aí, que tem uma menina da Espanha gravando baixo, uma menina do México gravando umas outras coisas, eu tenho que gravar uma parte aí no meio, então a gente vai começar com os corais de baia, depois ver como é que a coisa evolui, quer dizer, eu já tô tendo coisa, hoje um compositor amigo meu que tinha escrito uma peça muito tempo atrás, já me mandou mensagem, falou, você não tá afim? É um trio pra Fagote, Bué e Clarinejo, falou, você não tá afim de gravar à distância? Então, quer dizer, já estão começando a aparecer umas coisas mais sérias, assim, né, então eu tô entendendo que daqui pra frente a gente vai direcionar pra esse sentido, mas até o momento, assim, eu deixei um tempo que, que era pra, pra curtir, assim, porque já tava ruim ficar em casa, então que pelo menos o que eu tocasse fosse o que eu tivesse afim de tocar naquele dia, né, foi por aí. legal, bem legal. Tem uma outra pergunta aqui, que o Iberê Sansara mandou, deixa eu colocar na tela. Por favor, poderiam dar algum conselho ou dica motivacional para quem começou os estudos depois de velho? Portanto, tem um atraso em relação aos colegas que começaram cedo. Essa é... Bom, posso começar. Conheço o Iberê, clarinetista, abraço aí. Não é tão velho assim, igual você imaginou aí que leu a pergunta, tá? O cara tá super novo, mas ele tá na juventude já, né, então não é um cara que começou como eu, que comecei com nove anos. então, realmente assim, não é uma situação que a gente diz ideal, né, porque todos aqueles casos que a gente considera prodígio, não sei o quê, em geral, começaram a estudar muito cedo, mas, eu acho que você tem uma desvantagem que é grande, mas você tem uma vantagem que pode ser maior, que é, quando a gente é criança, quando a gente é começo de adolescente, a gente não tem um filtro. Então, tudo que todo mundo fala, vale, sabe? Então, se o cara falou que você tem que erguer o dedo desse jeito, você vai tocar assim, entendeu? Porque o cara falou e tal. Você aceita, você é muito ingênuo. E quando você é um cara mais, já com uma certa idade, você consegue eliminar aquelas coisas que funcionam, porque eu não tenho, eu não penso comigo, como uma pessoa vai te dar uma informação de má intenção, né, eu acho que eu tento eliminar essa parte. mas é que assim, é muito pessoal, é igual o número do meu sapato, não é o mesmo número do sapato do Javi, não dá para fazer, encaixar o meu sapato no pé dele, entende? Então, tem essas coisas muito particulares, que eu acho que quando a gente tem uma idade um pouco mais avançada, a gente consegue ver, não, isso realmente não funcionou para mim, vamos tentar um outro caminho, e você acaba conseguindo evoluir um pouco mais rápido. E às vezes você chega num nível mais alto, mais rápido, do que um cara que chegava, sei lá, eu demorei cinco anos para conseguir trocar, uma vez sem parar, o concerto do Mozart. Se você é um cara mais velho, começou mais velho, talvez você demore dois anos e consiga, entende? Então, é se tentar se valer dessa experiência de idade que você tem, para poder ganhar um pouquinho de tempo do que uma pessoa que começou mais cedo. por favor, toma muito cuidado desse negócio de você, ah, eu comecei mais velho, então eu vou estudar nove horas por dia, porque daí eu vou compensar esse tempo nessas nove horas. Aí você, já não teve uma preparação muscular que veio com a sua idade, aí você está forçando o seu corpo, aí de repente você se lesiona, e aí a coisa foi por água abaixo, não adiantou nada. Então, usa a inteligência, eu acho que é a melhor dica que eu te dou. não é impossível, tem, né, muitos profissionais que começaram já com 16, 17, né, especialmente fagote, por exemplo, que é um instrumento grande, as pessoas não começam muito cedo, elas começam depois, às vezes tocam o instrumento antes, mas tem muito caso de profissionais que começaram depois. Mas, em geral, o que eu percebo dessas pessoas é que são pessoas que elas são muito ligadas, elas ganharam esse tempo, elas são muito ligadas no som que elas estão fazendo, elas são muito ligadas nas informações que chegam, o que realmente funciona, o que não funciona, para não investir tempo em coisa que não vai te render benefício. E é um abraço para você aí, Iberê, valeu. Pegando assim um gancho do que o Marcos falou, eu acho que, Iberê, e para todo mundo assim, que se faz essa pergunta, acho que a primeira coisa é, com tudo que o Marcos falou, é, tira essa ideia da cabeça, sabe? De novo, objetividade, sabe? Procura trazer leveza, porque se você for estudar o instrumento com esse peso, com essa dúvida, com isso, cara, não. De verdade mesmo, bate um papo com você, de mano para mano, assim, e, 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 assim, e trata isso com muita, com muita sinceridade, sabe? Tudo isso que o Marcos falou, essa coisa da inteligência, né, assim, dessa percepção, dessa maturidade, está a seu favor. então, assim, tenha consciência do trabalho que você precisa fazer, então você vai buscar uma boa orientação, né, com um professor que te oriente, que te vai, te dá estratégias, é, boas estratégias para você alcançar os seus objetivos, então, assim, mas sempre com muita tranquilidade, não traz esse peso para você, porque senão, tudo que você faz, vou fazer, é com dúvida, é, com cobrança, será que vai, será que não vai, e o fulano que começou com tantos anos, e que já começou com o professor XYZ, então, assim, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, e isso vai refletir na música que cada um produz, então, assim, não fica, igual o Marcos falou, não fica querendo ajustar a história do outro, dentro do seu contexto, viva a sua, a sua história, a sua formação, e construa a partir dela, porque é isso que você pode fazer, e pode proporcionar para a gente, sociedade, e isso é o melhor que você pode proporcionar, então, de verdade, para mim, assim, é super possível, vai depender, claro, assim, da sua motivação, dos seus objetivos também, né, então, assim, mas trabalha isso muito, com muita leveza dentro de você, já tira isso de lado, troca uma ideia muito boa com você, e segue, porque, assim, você tem muitas possibilidades ainda, nada de ficar olhando para o lado, nem, assim, querendo se comparar, não, é a sua história, então, acredita, e vai embora, é possível sim. E aí, Ederson? É, Berê, né, o nome dele, cara, nada é impossível, nada é impossível, conheço também vários profissionais que começaram super tarde, e tiveram um resultado fenomenal, é, com, só complementando o que os meninos falaram, eles falaram bastante coisa boa, né, para não ficar se comparando com a história dos outros, você é você, você está trilhando a sua história, todo mundo tem um lugarzinho, entendeu, e tendo o foco, dependendo do que você quer, se você determinar uma coisa para a sua vida, tendo o foco, você consegue qualquer coisa, eu conheço outras, eu conheço várias outras pessoas que começaram desde criança, e não se deram tão bem quanto pessoas que começaram mais tarde, você também tem o privilégio de estar mais maduro, né, então, você pode escolher professores melhores, como o Marcos falou, as informações melhores, e tal, então, cara, não, apaga isso da sua cabeça, você tem muita chance, como qualquer outra pessoa, só depende de você. A gente tem o costume de ficar se comparando com os outros, né, é uma coisa nossa, não sei se outros países têm, mas a gente brasileira, a gente se compara em tudo, em qualquer coisa, a gente está se comparando, ainda mais quando é o estudo da música, né, rola essa comparação, fulano tem tantos anos, né, é muito complicado isso. já conquistou tal coisa, né, está em tal lugar, assim, né, e uma coisa que eu acho que a quarentena trouxe também, toda essa situação que a gente está vivendo no mundo, ele deixa mais explícito essa nossa condição de humano, de humanidade, assim, sacou? que, tipo, não importa, assim, ah, o cara que está lá não sei aonde, em Berlim, ou a gente está, está todo mundo aqui vivenciando, claro, de maneiras um pouco diferentes, assim, às vezes financeiramente, ou não sei o que, mas está todo mundo ali, com as mesmas angústias, e perspectivas, sem saber o que vai acontecer, então, acho que esse momento traz um pouco isso também, sabe, essa coisa de, pô, todo mundo calçou a Havaiana, e ficou em casa, então, é tipo, é por aí, assim, sabe, não tem muito, aquele status, ele cai um pouco, sabe, eu acho isso bastante interessante, que se a gente tiver consciência disso, talvez a gente consiga, de novo, trabalhar com mais tranquilidade, né. Tem mais uma perguntinha aqui, meu primo, pegando o gancho do Ederson, que disse que começou um projeto social, como vocês acham que a tecnologia, como as conferências por vídeo, podem ajudar nesse tipo de projeto? Eu estou dando aula por vídeo, estou usando dispositivos, né, de streaming, assim, para fazer aula online, porque é o jeito que a gente tem agora, eu nunca achei que ia dar certo, e está dando, então, já que tem, vamos aproveitar, né. Ravi, você que dá aula na universidade, como que vocês estão fazendo aí, como que está? O trabalho está, a gente continua o trabalho, a distância, né, com aula online, a gente está em férias também, porque o semestre da gente acabou, um pouquinho antes de começar esse isolamento, mas mesmo assim, alguns alunos, a gente continuou trabalhando. E o mais engraçado, assim, eu também não era muito, sei lá, eu tinha um pouco de preguiça, sabe, dessa coisa de dar aula à distância, não sei o quê, mas, até tinha medo, assim, por exemplo, com alunos iniciantes, e aí, veio de repente a questão do isolamento, e aí eu tinha dado uma aula para uma menina de 11 anos, num projeto de extensão, e de palheta só, bem introdutória, e eu escrevi para ela, falei, você quer continuar as aulas aqui, o projeto de extensão está suspenso, mas vamos continuar? E também está rolando muito legal, assim, tipo, então, só de aluno pequenininho também, que é desse projeto de extensão da universidade, são cinco alunos, então, eles têm respondido muito bem ao trabalho, é claro que, nem muito, a gente tem coisas, assim, que com os alunos mais avançados, a gente não consegue perceber muito, pela qualidade do microfone, às vezes, da internet, né, por exemplo, dinâmica, essas coisas não dá, o timbre também, né, às vezes, a gente perde bastante, mas, eu acho que é uma realidade, assim, e vai, e está transformando bastante, assim, sabe, então, o potencial é legal, porque me mantém motivado também, porque as aulas continuam, o trabalho continua, eu acho que é motivador para os alunos, então, os alunos mais avançados, por exemplo, não só de fazer a aula ali, mas eles, sei lá, pegam o primeiro movimento do concerto, grava, manda, eu analiso, e na aula, a gente começa trabalhando a partir daquelas observações do que eles mandaram, né, então, a escuta também da gente, quando não está ali no pessoal, ela amplia um pouco, né, então, você vai escutar a gravação, aí você fala, putz, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, então, assim, está sendo bem positivo, assim, inclusive, para projetos sociais, eu acho que vai ser uma realidade, assim, também, não só os projetos sociais, agora vai depender também da estrutura que forem dar para os alunos, né, que alunos mais carentes também, que não tem, por exemplo, uma boa internet, ou alguma coisa assim, dificulta bastante, sabe, a realidade, não é igual para todo mundo. né, e vocês, Ederson e Marcos, eu, desculpa, eu ia falar, eu ia falar isso que o Javi disse, porque, das pessoas de periferia, fica um pouco mais complicado, né, apesar de que quando eu comecei, era mais complicado ter internet, hoje em dia, muita gente tem internet, então, está mais acessível, mas, mesmo assim, tem que ver como que é a acessibilidade da galera, mas eu também acho que é uma coisa super útil, um pouco difícil, como o Javi falou, de identificar as coisas, então, principalmente para, tanto para o aluno mais avançado, né, ver esses detalhes e tudo mais, como para o iniciante também, de cordas, por exemplo, porque é muito detalhe de posição, de como segurando o arco, do instrumento, o dedo, o polegar, da mão de mão esquerda, então, são muitos detalhes que, às vezes, pode passar desapercebido, mas, é o que tem para hoje, e, como ele falou, isso é uma das ferramentas que pode manter motivado, tanto o professor, quanto o aluno, e, você consegue aprender muita coisa também, eu aprendi muito vendo vídeos, eu, até hoje, eu aprendo muito, só de olhar as pessoas tocarem, eu consigo aprender, então, é muito válido, muito válido, aulas dessa forma. Bom, só para arrematar, então, vou dissociar essa pergunta em duas partes, a primeira é referente a essas coisas de projeto social, sou muito fã desse tipo de projeto, trabalhei lá no Bacarela, em São Paulo, dando aula para a criançadinha, que estava começando mesmo, era professor assistente, e vi muitos evoluírem, até, por exemplo, tem alguns alunos que hoje realmente estão tocando em banda militar, quer dizer, virou sustento deles, essa vivência musical que a gente passou para eles na infância, né, eu acho que, esse tipo de projeto, independente de se ele vai ter recurso para ter a tecnologia, ou não vai ter, sabe, mesmo que seja no caso do Everson que ele falou, que o professor nem era tão especializado assim, mas só o fato de você conseguir tirar uma criança, que poderia estar na rua fazendo a coisa que não tem o que fazer, e botar numa sala, ensinar uma linguagem nova, como que ler partitura, e exercitar nela essa disciplina que ela tem para estudar um instrumento, quantas horas, algumas horas no dia, esse benefício de calcular a proporção matemática, de concentração, de disciplina, isso aí já, para mim, já valeu, independente de tecnologia ou não, e se a gente vai formar um músculo ou não. Com certeza, com certeza, isso transforma ser humano, né? Exatamente. Então, isso assim, muda a vida de muita gente, como mudou a minha. Não acho que deveria ser só projeto social, acho que deveria ter na nossa escola, né, no dia a dia, como já existem em vários outros países do mundo, mas ainda é um trabalho que a gente vai ter que convencer as pessoas que estão aí, lá em cima, que a gente é importante, isso é difícil mesmo. E aí, eu vou passar para a outra parte, que é a parte da tecnologia. Aí, eu acho que a tecnologia, independente de ser projeto social ou não, ela é um grande aliado que está aí na nossa, a nossa dispor, né, para qualquer nível de estudo, entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo legal aqui, você quer aprender a improvisar, cara, você tem um curso online do Alexandre Silvério, no fagote, o cara te explica os negócios, o cara toca, o cara põe as gravações, quer dizer, é fantástico o material que você consegue acessar, sem precisar sair, por exemplo, que eu estou aqui em BH, ele vai para São Paulo, para ver o Alexandre, conversar com ele e tal, né, e assim, pintou uma dúvida, eu ter esse material para consultar, na hora de, né, na hora que a dúvida apareceu, isso é muito legal. e, assim, claro, já não dou aula, assim, regularmente, por esse jeito, mas eu já tive, por exemplo, amigos que iam fazer prova, que estão morando fora, tem uma prova no México aqui, liga seu Skype aí, vou tocar a prova para você, para você ver se está bom, se não está, e a gente trocar essas ideias, já gravei coisas, mandei para os caras lá do Metropolitan, que são meus amigos, escuta aí, cara, só ler porque saiu assim, o que você achou, ah, gostei disso, disso, isso aqui, você pode mudar, tá, 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 então, essa coisa da tecnologia é uma ferramenta que está, que está ao nosso dispor e que a gente tem que usar, o que a gente, eu sempre falo isso, e vou falar de novo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa facilidade também da informação, porque, primeiro, tem muita informação que não é boa, e às vezes você acaba aceitando como, né, válida, então, toma cuidado na sua fonte, e o segundo, que eu acho muito mais importante, hoje eu estou aqui, né, é, sabe, quero ver um oboísta tocar, eu posso, eu já toquei com o Ravi, já tive o prazer de dividir o palco com ele, muitos anos, é, mas eu posso ligar e digitar o nome aqui, ver um oboísta lá do Japão, e às vezes eu vejo um cara de lá, e eu acho que o cara de lá, ah, nossa, esse cara sim que toca, o Ravi, que é isso, né, aquilo ali que é som de oboé, e não sei o que mais, então, às vezes a gente acaba perdendo a admiração, entendeu, de, sabe, eu acho o som do Ravi maravilhoso, vou puxar o saco aqui e tal, né, é, cara, quanto de anos que ele estudou para chegar naquele som, mesmo que eu não gostasse, eu tinha que ter um respeito, assim, pela trajetória que ele teve, e pela, sabe, pelas pedras que ele passou por cima, para chegar naquele nível que ele está, né, por mais que eu, ah, mas eu prefiro o do Japão, mas aprenda a dar valor àquilo que você tem perto de você, a tecnologia tem um pouquinho esse percalço, sabe, às vezes a gente só acha que é bom aquilo que a gente viu pela internet, e às vezes a gente acaba perdendo diamantes que estão aqui do nosso lado, então fica essa dica que eu sempre dou, tá, é ótimo, é muito legal usar a tecnologia, aproveite tudo que você conseguiu usar o fluido dela, mas também não toma cuidado para não deixar aquele cara que está ali do seu lado, do dia a dia, de lado encostado, só porque na tela você vê um outro melhor. Legal, massa. Então, gente, uma hora de live, vamos, uma, tem mais uma pergunta, e uma pergunta rápida, espero que isso, aqui, daí a gente já termina, alguma dica de preparação para quem quer estudar fora do país? Uma dica rápida, então, para a gente fechar com chave de ouro. Ederson, quer que eu comece? Pode começar. Eu acho que é estabelecer contato, a primeira coisa, sabe, eu acho que saber qual o perfil, para onde você quer ir, e estabelecer os contatos, e não ter vergonha, cara de pau, escreve, e vai escrevendo, vai hoje em dia, então, manda gravação, e tenta ver, esse contato é, para saber o que eu preciso fazer, para ir para o lugar que eu quero ir, porque a partir disso, é que você vai montar tudo, a sua estratégia, a sua meta, não sei o que, então, é isso, entre em contato, e descubra o que você precisa fazer, para ir para esse lugar que você quer ir. Marcos? É, eu acho que, a gente tem esse mito grande aí, de, ah, eu preciso estudar fora, né, eu quero, tenho que estudar fora, senão não vai dar certo, né, mas é, o Ederson é um grande exemplo aí, ele mesmo falou que não estudou, e está na melhor orquestra, uma das melhores orquestras da América Latina aí, toca viola, tá, mas... sem bullying, sem bullying, por favor, sem bullying. Estava demorando, né? Brincadeira. É, a gente aguentou uma hora, hein? É, eu olhei uma hora, deixei passado, aí eu soltei. Não, mas eu acho, assim, em decidindo isso aí, o que que eu percebo de diferença entre aqui e lá fora? É a infraestrutura, né, quando você chega em uma escola de música fora do Brasil, você vai perceber que, por exemplo, na escola onde eu estudei, que era uma escola pequena, tinha, assim, mil alunos, entre música, dança e teatro, a gente tinha uma banda sinfônica, uma orquestra sinfônica, aí uma orquestra de ópera, uma orquestra de balé, e uma orquestra para tocar musical. Ah, é próprio. Aí os alunos ficavam se revezando, então, um programa se fazia com orquestra, depois o outro programa se fazia ópera, depois o outro programa, né? Então, se você era aluno de fagote, se você queria experimentar um contra-fagote, tem um contra-fagote bom na escola. Eles tinham um clarone, por exemplo, que é o mesmo clarone que a filarmanca de Minas tem, para você, aluno, ir lá tocar. Eu fazia música de câmara com o meu professor de clarinete, fazia uma masterclass com o meu professor de clarinete, mas todos os outros alunos, e ainda fazia aula de um individual, na semana, com o meu professor de clarinete. Então, eram três encontros com ele. Fora isso, ainda tinha uma aula conjunta com os alunos de clarinete da minha escola, não do meu professor, porque ele dava aula em três escolas, só os da minha escola com um outro professor, e uma aula para os alunos de madeira, e era com um professor de saxofone. Então, tinha cinco aulas práticas na semana, que você podia chegar e tocar. Né? Quer dizer, eu andava cinco vezes mais rápido. Mas, tudo isso depende de quem é o professor que você vai querer. Porque não adianta nada você sair, só porque falar que você quer sair, você chega lá, o cara toca totalmente diferente de você, de um jeito que você não gosta de tocar, você tem que trocar todo o seu material para tocar do jeito do cara e tudo mais. Quer dizer, você vai chegar, você vai demorar um tempo para desaprender do jeito que você toca. Vai aprender do jeito do cara, o curso vai acabar, você vai voltar. Você vai chegar aqui, no nível pior do que se saiu, porque não deu tempo de ser amadurecendo aquele estilo novo, entende? Então, isso é muito importante, direcionamento prático. Vai para uma escola que tem um cara que toca do jeito que você gosta. Né? Aí, faz isso que o Rami falou, escreve o meu e-mail para o cara, olha, eu gosto do jeito que você toca, eu quero estudar com você, eu toco assim, o que eu preciso fazer, quando que é o dia da inscrição, essas coisas assim. Né? Mas, se você é só sair por sair, você vai perder tempo. Então, tenta, tenta ser mais prático. E você, o que você acha? O que eu acho é que a primeira coisa que você tem que fazer é, como o Marco Júlio falou, escolher muito bem o lugar que você quer ir. porque o que eu já vi muito acontecer é também da pessoa sair para estudar fora do país em qualquer lugar, só para dizer que está fora do país. Isso, muitas vezes, é pior do que continuar aqui. Aqui tem, hoje em dia, aqui tem muitos professores capacitados, professores que estudaram fora e estão dando aula aqui com o mesmo conhecimento de lá que, claro que, estando fora, você pode ter mais contato, sei lá, com solistas ou outros professores de alto nível. mas hoje em dia, a gente também tem, toda semana tem um solista diferente, um maestro diferente no alto nível aqui também. Então, assim, não necessariamente a pessoa tem que ir, mas se a pessoa tem essa vontade de ir, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher muito bem o professor que você quer, a escola e o professor. E aí, depois, você vai seguindo as orientações que o Rabi deu, que o Marco Júlio deu e vai dar tudo certo. Eu acho que também uma coisa importante é tentar analisar que nesse local pra onde você vai, você vai ter que ter condições que propiciam o seu estudo. Então, não adianta, por exemplo, ah, consegui, deu tudo certo, vou lá, e aí eu não tenho grana, eu vou ter que ficar trabalhando o dia inteiro, eu vou ter que, sabe assim, condições que não são propícias pro estudo, então é melhor você ficar, às vezes, numa cidade com um professor legal e tendo um contato, às vezes, remoto e não sei o que, onde você vai poder estudar com tranquilidade, uma carga horária de estudo bacana do que você ir pra um lugar onde você não vai ter condição de estudar, porque é o dia inteiro, às vezes, ou no trânsito, ou é tendo que trabalhar pra poder, porque você não conseguiu uma bolsa, ou, sabe assim, é comendo papelão todo dia, porque é o que dá pra, sabe assim, então, eu acho que é tudo, é muito, eu acho que é muito legal a reflexão do Marcos, porque é isso, é tirar um pouco esse mito também de que estudar fora é o único caminho, não sei o que, é claro que é uma vivência que você tem cultural e etc., que é diferenciada, mas isso você pode também juntar uma grana, passar um mês, dois meses, três meses, que seja fazendo um curso, ou... Festivais, né? Festivais, exatamente, e que talvez vão agregar pra você valores, assim, que vão ser tão importantes quanto fazer um curso, às vezes, com um professor que você não gostou, numa cidade que você não vai estar feliz, às vezes, então, é bem relativo, então, isso tudo tem que ser bem pesado também. É, acho que é importante ficar bem claro que hoje em dia a gente já no Brasil tem esse nível artístico de excelência que, em algumas décadas atrás, a gente tinha que correr atrás pra ir buscar, né? Quer dizer, a minha geração, por exemplo, já não passou por isso, a gente já tinha em Montanha, em São Paulo, o Edmilson, o Sérgio Burgani, que são caras que, cara, esses caras não perdem nada pra esses professores e esses músicos dessas grandes orquestras do mundo, assim, é o mesmo nível, entende? O que eu vi de diferente foi essa questão da estrutura, né? Então, que permite uma evolução mais rápida do aluno, mas aquela pessoa que realmente ela tem vontade, que ela corre atrás, que ela usa a internet, que ela pesquisa, que ela, né? A gente percebe, a gente que é professor, percebe esses alunos que têm essa fome, né? Isso aí, eu acho que independente do lugar que você estiver, se você realmente estiver afim, você vai conseguir, né? Não tem esse mito de que, ah, só vai dar certo se eu pisar o pé pra fora do Brasil. Vai no Paraguai e volta, então. Essa é a ideia. boa, 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 boa. Então, é isso, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito legal mesmo, muito massa. Queria falar pro pessoal, então, se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, todo sábado a gente tá postando uma entrevista nova com um grande músico aqui do nosso país, e sigam a gente nas redes sociais também, a Andrea não falou muito porque a internet dela tá meio dando umas travadas, mas acho que na próxima vai dar tudo certo. E muito obrigado de novo, vocês são super bem-vindos novamente, a gente vai trocar muitas ideias ainda. Muito obrigado. Agradeço aí. Prazer aí. Valeu, galera. Prazer foi meu, Obrigado pelo convite. Tchau. 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 Tchau.